Música Nosso trabalho diário no sentido de reduzir cada vez mais A incidência criminal, obviamente, que por tudo que o país passa Por todos os problemas, que talvez seja, talvez não, certamente É a mais séria crise política, moral e econômica que passamos E isso acaba aqui refletindo no cometimento de mais delícias Mas nós, em hipótese alguma, recuaremos E eu festejo muito a data alusiva a Tiradentes Que é o patrônio das Polícias Militares do Brasil E renovo o nosso compromisso, o compromisso de cada um policial Militar, cada homem, cada mulher Que trabalha diariamente Colocando em risco a sua própria vida Para defender o povo paraense Nós não vamos nos afastar dos nossos ideais Aquelas ações que foram compromisso do governo do Estado E que ele vem religiosamente fazendo e cumprindo Que desde a inclusão dos novos policiais Que mais de 500 policiais, 650 policiais civis E agora, até junho, já ingressam mais 2 mil policiais militares Mas já começam a estagiar já esse mês Que eles já concluíram a fase que dá legitimidade Para fazer esse estágio com o policiamento Estamos renovando, o governo do Estado está renovando A toda a frota do Estado e acrescentando Renovando e acrescendo Até porque tem novos policiais Então são mais de mil veículos Essa aqui é uma parte representativa da região metropolitana de Belém Mas todo o Estado vai receber Já entregamos para a região sul-sudeste E todas as outras regiões Os veículos só estão concluindo as adaptações nele Para que sejam entregues Ou seja, para um combate maior, mais efetivo da criminalidade Eu acho que ser policial militar Exige ter coração de policial E eu tenho certeza Que a Polícia do Pará Tem na sua tropa Um enorme contingente De corações de policiais Muito obrigado Em nome do povo do Pará Muito obrigado Não apenas como governador Mas como cidadão A história não é escrita pelos fracos A história é escrita por aqueles Que têm a coragem de enfrentar desafios insuperados Saibam que da nossa parte Todo esforço está sendo feito Hoje mesmo Estamos participando de mais uma promoção Enquanto tem Estados Que sequer estão pagando salário Nós durante todo o período da crise Continuamos tendo duas promoções por ano Isso não é um favor Mas isso é sem dúvida A demonstração clara do reconhecimento E do respeito Que temos o comando da Polícia E o Governo do Estado Pela sua corporação Um grande abraço a todos Muito obrigado E eu pediria a todos Que participam desse evento Que dessem uma grande salva de palmas A Polícia Militar do Estado do Pará Muito obrigado Srs. Policiais E a todos E a todos ... Tchau, tchau.